O treino é na Escola Militar da Praia Vermelha, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Aqui estão os melhores corredores paralímpicos do mundo. Os competidores se preparam para brigar pela medalha do atleta mais rápido do planeta. A prova dos 100 metros acontece neste fim de semana, e os representantes de vários países participam dos eventos testes para os Jogos de 2016. Eu ainda não estou no nível que quero, mas me sinto muito bem, porque o tempo aqui estimula o atleta a dar o melhor de si. Eu me sinto muito bem. Mesmo há um ano da competição, pelo menos no quesito simpatia, o Rio de Janeiro está bem colocado. Na verdade, o que me impressionou mais do que a cidade foi o povo. As pessoas são calorosas, acolhedoras, abertas. Eu me senti interagindo com o povo brasileiro. Eles realmente abriram os braços e corações. Isso vai fazer com que os Jogos sejam incríveis. É o povo, a cultura. Um ponto negativo apontado pelos atletas é a falta de estrutura da cidade para pessoas com deficiências. Eu não acho que a cidade está adaptada para quem usa cadeiras de rodas e deficientes visuais. Não há muitas rampas de acesso. Acho que o Brasil deveria trabalhar nisso, se preparar para as cadeiras de rodas e os deficientes visuais, para aqueles que têm menos coordenação. Os Jogos Paralímpicos vão acontecer entre 7 e 18 de setembro de 2016, com mais de 4 mil atletas de 178 países. Legenda Adriana Zanotto